Se você resolveu brincar mais eu, tu vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traço eu balanço, remendo, costuro, desmancho Faço o boi brabo, fica bem manso, minha ciência não é maior que Deus Mas o mundo qual ele me deu, você tem que entender que eu sou eu Minha língua é franca de espinho, meu olhar é varante como lança Brincar maluco, no samba, rasteira, comida, soltão, capoeira e ginga, pai me deu Uma palestra escreve meu caminho, porque senão cê vai experimentar O poder tem medo de maruninho Se você resolveu brincar mais eu, tu vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traço eu balanço, remendo, costuro, desmancho Faço o boi brabo, fica bem manso, minha ciência não é maior que Deus Mas o mundo qual ele me deu, você tem que entender que eu sou eu Minha língua é franca de espinho, meu olhar é varante como lança Brincar maluco, no samba, rasteira, comida, soltão, capoeira e ginga, pai me deu Uma palestra escreve meu caminho, porque senão cê vai experimentar O que eu tenho medo de maruninho E vem meu ponto, sim, no meio da mata, sim, sobe a coroa de maruninho E vem meu ponto, sim, no meio da mata, sim, sobe a coroa de maruninho Se você resolveu brincar mais eu, tu vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traço eu balanço, meu lugar, nada, costuro, desmancho Faço o boi brabo, fica bem manso, minha ciência não é maior que Deus Mas o mundo qual ele me deu, você tem que entender que eu sou eu Minha língua é franca de espinho, meu olhar é varante como lança Brincar maluco, no samba, rasteira, comida, soltão, capoeira e ginga, pai me deu Vou através do estrépio meu caminho, porque senão cê vai experimentar Poder entender de nada, de nada E vem meu ponto, sim, no meio da mata, sim, sobe a coroa de maruninho E vem meu ponto, sim, no meio da mata, sim, sobe a coroa de maruninho E vem meu ponto, sim, no meio da mata, sim, sobe a coroa de maruninho E aí Aê! Se você resolveu brincar mais eu, tu vai ter que ser muito fiel Pois a linha que traço eu balanço, remendo, costuro Diz nos que faço boi bravo